Música A região marítima que pertence ao Brasil está na parte sul do Oceano Atlântico. E essa área é rota de passagem de vários navios comerciais do mundo todo. Nesta edição do Panorama Ipea, vamos abordar os aspectos econômicos, ambientais e de segurança que envolvem a relação entre o nosso país e o chamado Atlântico Sul. Para o debate, recebemos em nosso estúdio Rodrigo Fracalossi de Moraes, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. Temos conosco também Juliano Cortinhas, chefe de gabinete do Instituto Pandiaca Lógeras do Ministério da Defesa. Antes da nossa conversa, veja a relevância do Brasil no transporte marítimo mundial. Cerca de 80% do comércio mundial é realizado por meio do transporte marítimo. Em 2011, já eram cerca de 103 mil navios comerciais em serviço no mar e cerca de 4.500 portos. Neste mesmo ano, circularam apenas no Brasil mais de mil navios por dia. Mais de 92% do nosso comércio internacional passa pelo Oceano Atlântico, passam pelo Oceano Atlântico. O grosso da nossa produção de petróleo vem do Oceano Atlântico. Há recursos pesqueiros, há uma série de outros minérios, inclusive minerais nobres, minerais raros, cuja exploração, por isso é importante ter a definição clara da zona de exploração econômica exclusiva pelo país. Então existe uma dimensão econômica, existe uma dimensão sociológica, histórica de formação do Estado Nacional, nossa relação com a África que é muito especial. Existe uma dimensão de fluxos de comércio e existe uma dimensão de cooperação internacional. Rodrigo, Juliano, obrigada por estarem aqui conosco no Panorama IPEA. Rodrigo, vamos começar por você. Eu queria falar sobre um livro do IPEA que você organizou e também assinou um artigo. Inclusive, quem quiser conferir esse livro pode dar uma olhadinha lá no nosso site, é o www.ipea.gov.br, ele está disponível, é só dar uma olhada lá em publicações. E neste livro você fala exatamente sobre a questão da segurança. Nós vimos que o Atlântico Sul é importante para o transporte de exportações brasileiras, mas ainda está em segundo plano quando é visto por outros países, outros continentes. Será que se países como a Argentina ou até mesmo os países da África ganhassem mais força econômica, o Atlântico Sul também ganharia? Bem, se nós pegarmos as perspectivas que haviam há 3, 4 anos atrás em relação primeiro ao Brasil, a gente pode concluir que em grande medida essas perspectivas foram frustradas, os resultados têm se mostrado inferiores ao que era esperado. No caso da Argentina, o país vive uma situação econômica um pouco delicada. Se nós formos para o outro lado do Atlântico, então lá nós temos 21 países africanos que são banhados pelo Atlântico Sul e que integram a chamada Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Esses países têm perfis muito variados, então temos desde países com áreas pequenas, população pequena, economias frágeis, como é o caso de Guiné-Bissau, por exemplo, até países de proporções médias, grandes, com economias muito promissoras, como é o caso de Angola, de Nigéria, até chegando a economias já bem mais maduras, como é o caso da África do Sul. Se esse cenário se mantiver para os próximos anos, não há evidências que permitam, que nós afirmemos que o Atlântico Sul vai ganhar importância relativa ao longo dos próximos anos. Agora, isso não significa que o Atlântico Sul não seja relevante para os países lindeiros, Brasil, Argentina, Uruguai e para os 21 países africanos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. O modal marítimo é predominante no comércio exterior, nesse espaço, e a interrupção desses fluxos, que são, digamos assim, uma espécie de uma corrente, parte da corrente sanguínea da economia desses países, traria transtornos consideráveis para a economia dos países e com impactos diretos também sobre as populações. Então, há muita gente que depende de gêneros de primeira necessidade, que vem do exterior por via marítima, vestuário, alimentação, remédios, e a interrupção desses fluxos traria muitos problemas. Daí a importância de se assegurar a manutenção dessas linhas de comunicação marítimas. Juliano, agora tem também uma questão aí que cabe muito ao Ministério da Defesa, que é a questão da segurança no Atlântico Sul e da defesa. Como é que você avalia isso hoje? Existem alguns comentários sobre a falta de atenção ou uma atenção secundária para a segurança no Atlântico Sul. Como é que você avalia isso? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do IPEA para vir participar do programa e ressaltar que as opiniões que eu vou externar aqui são opiniões pessoais, não do Ministério, já que eu não tenho autoridade para falar em nome do Ministério da Defesa. Primeiro, vou fazer algumas colocações puxando a fala inicial do Rodrigo. Essa importância secundária do Atlântico Sul é uma importância secundária em termos globais, mas para o Brasil é essencial que a gente cuide do território pelas riquezas que lá estão disponíveis, cada vez mais descobertas em relação a recursos minerais, metais. Temos toda a questão do pré-sal que vem ganhando cada vez mais força e a tendência nos próximos anos é que a gente consiga realizar as explorações de petróleo no Atlântico Sul. Então, além disso, mais de 90% do comércio brasileiro passa pelo Atlântico Sul. Nós temos uma vulnerabilidade que a infraestrutura sul-americana ainda não é a mais adequada. Então, a gente precisa também, pelas nossas dificuldades em termos infraestruturais, do Atlântico Sul para o comércio. Então, é fundamental que a gente cuide dessa região e que a gente cada vez mais dê atenção a ela. Complementando a resposta anterior do Rodrigo, só no sentido de que também existem forças externas a esses países lindeiros que ele citou. Por exemplo, a gente tem presença do Reino Unido, a gente tem presença da França, na Guiana Francesa, a gente tem presença dos Estados Unidos, no Atlântico Sul, na costa da África, a China já tem bastante presença. Então, há uma série de países de potências mundiais que também estão olhando para o Atlântico Sul. Apesar de nós não termos nele o grande fluxo do comércio mundial, ele sim tem importância, tem uma grande importância para o comércio mundial. Não é o oceano mais importante hoje, já foi, mas não é mais. E por essa importância, o Brasil, que tem a maior costa voltada para o Atlântico Sul, são mais de 7.400 quilômetros de costa, tem de dar uma atenção toda especial para essa região. Rodrigo, aí a gente tem falado aqui sobre a atenção secundária para outros países, para o resto do mundo. Por que será que para o Brasil é importante que o Atlântico Sul tenha mais atenção e seja visto mais como uma rota principal para esses outros países? Por que isso é importante para o Brasil? Primeiro que a posição do Atlântico Sul como algo secundário do ponto de vista global, ela ocorre em várias dimensões. A dimensão da geopolítica, a dimensão da defesa, a dimensão dos fluxos marítimos, comerciais. E deve haver algum crescimento ao longo dos próximos anos, por um lado, principalmente em função da exploração de hidrocarbonetos, isso do ponto de vista dos fluxos comerciais marítimos. Mas, ao mesmo tempo, tem um evento que vai acontecer em 2015 que vai trazer impacto sobre o fluxo comercial marítimo do Atlântico Sul, que é a inauguração, a provável inauguração das obras de ampliação do Canal do Panamá. Então, vai haver, certamente, um aumento do fluxo de embarcações e a capacidade, em termos de dimensão, das embarcações, que, ao invés de contornarem toda a América do Sul para chegar aos seus destinos, vão cortar caminho e vão cruzar pelo canal. O fato do Atlântico Sul ser secundário é menos um problema, na minha percepção, do que um sintoma. Ele é um sintoma do quê? Ele é um sintoma de que as economias, pelo menos a maior parte das economias dos países lindeiros, são economias com graus de abertura baixos. Então, isso indica um problema. Agora, por outro lado, também há um aspecto positivo em ser uma relativa periferia, no chamado Oceano Global, que é a soma de todos os oceanos do mundo, que é o fato de haver uma maior liberdade relativa para os países lindeiros, no Atlântico Sul, de formularem políticas comuns para esse espaço. E, é claro, é importante um papel de liderança dos grandes países desse espaço, no Brasil, Argentina, África do Sul e, na minha opinião, cada vez mais também Angola e Nigéria. A Marinha usa o termo Amazônia Azul para se referir às áreas do oceano que estão sob controle brasileiro. Confira na reportagem. As rotas do Atlântico Sul são importantes para países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Em 2009, cerca de 20% do transporte marítimo deste país foi realizado pelo Atlântico Sul, o que totaliza quase 11 mil navios no trecho. E o Brasil tem o controle em parte desse espaço. A região marítima sobre a qual o país tem algum tipo de poder jurídico representa, hoje, cerca de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A Marinha do Brasil foi incumbida pela nação, pelo país, de comprovar, junto às Nações Unidas, que nós, além das 200 milhas, também temos áreas que se estendem até o limite de 350 na nossa plataforma continental. E a Marinha, durante 17 anos ininterruptos, efetuou sondagens submarinas de 230 mil quilômetros. Foi uma tarefa muito pesada, muito forte, mas que a Marinha cumpriu e submetemos o Brasil, aí sim o Brasil, o Estado brasileiro submeteu à ONU, à Comissão de Limites da Plataforma, essa reivindicação que está representada aqui pela linha, pela área azul escura, que soma mais um milhão de quilômetros quadrados de área marítima, em que nós teremos a exclusividade para explorar o solo e o subsolo. São áreas onde existem grandes possibilidades para a exploração de recursos minerais. Um grande exemplo disso é o petróleo. O Brasil mostrou que o mar é importante graças ao petróleo, graças ao pré-sal. Existem outros tipos de recursos minerais. Existe uma possibilidade de pesca marítima, muito grande. Também a possibilidade de bioprospecção marinha, que é outro elemento que tem um valor econômico enorme, a bioprospecção. E, além de toda a questão de transporte, de comunicação, de segurança. Então, eu diria que no contexto do Atlântico Sul, a Amazônia Azul é aquela área que está diante de todos os outros países e o Brasil tem que realmente poder trabalhar e fazer alguma coisa para desenvolver essa região. Juliano, a Marinha do Brasil, como a gente viu, criou esse termo Amazônia Azul para se referir às águas do Atlântico Sul, nas quais o Brasil tem ali um poder jurídico, tem a jurisdição. O que está aí por trás desse termo? Por que dizer Amazônia Azul? O termo, eu achei uma percepção muito interessante da Marinha quando o criou, porque demonstra muito bem para a população brasileira como um todo, de uma forma muito simples, muito didática, o que existe debaixo do oceano, que são riquezas do tamanho ou até maiores do que na nossa Amazônia Verde. A dimensão territorial é muito semelhante, a Amazônia Verde ocupa quase metade do território brasileiro e a dimensão da Amazônia Azul, que inclui o mar territorial brasileiro mais a zona econômica exclusiva do Brasil, ocupa um território de dimensões semelhantes, como o Almirante Rocha comentou, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, é o que o Brasil está pleiteando nos órgãos das Nações Unidas. Então, o que a gente quer demonstrar com esse termo Amazônia Azul? Duas coisas principais. Primeiro, a dimensão, que é uma dimensão enorme, que exige um cuidado muito grande, exige uma destinação de recursos muito grandes para esse cuidado com a Amazônia Azul. E, em segundo lugar, a questão das riquezas que lá existem. Então, se a gente somar esses dois fatores, a gente tem o porquê da nomenclatura adotada pela Marinha, que eu considero muito feliz, a Amazônia Azul. Rodrigo, o Juliano falou aqui sobre a questão das riquezas que existem nessa área, que tem muito petróleo, muito gás natural. O professor Kaiser, que estava na matéria, também falou sobre isso. Agora, existe aí uma questão a se pensar, que é explorar essas riquezas é importante para o Brasil, mas também tem o ponto de vista de explorar cuidando do meio ambiente e prestando atenção nessa preservação. Existe como conciliar, existe uma forma de conciliar esses dois pontos? Sim, existe, com certeza. Chamando atenção para os tipos de recursos que nós temos na chamada Amazônia Azul. Primeiro, o mais rico deles até o momento são os hidrocarbonetos. Isso, o Brasil se beneficia muito da existência de hidrocarbonetos nas suas águas jurisdicionais e isso é possível em grande parte pela existência de um regime internacional dos oceanos, cujo elo central é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é um documento que foi aberto para assinaturas em 82. Então, por meio desse regime, o Brasil passou a ter direitos exclusivos de exploração econômica sobre as suas águas jurisdicionais, do qual, no momento, o recurso mais valioso são os hidrocarbonetos. Além disso... Traduzindo aí os hidrocarbonetos para nós. Petróleo e gás natural, basicamente. Além disso, há uma potencialidade mineral. Há alguns programas sendo desenvolvidos hoje no Brasil, voltados à prospecção de ouro, diamante. Hoje em dia já temos diamantes sendo explorados no mar em dois países, na África do Sul e na Namíbia. Há potencialidade dos chamados nódulos polimetálicos, embora não seja uma área muito promissora. E também explorar recursos associados a depósitos de sulfetos polimetálicos, na área situada ao redor do arquipélago de São Pedro e São Paulo, lá no meio do Atlântico. Um outro aspecto, ou outro tipo de recurso, que é relacionado exatamente à pergunta que você colocou, sobre a importância da produção ambiental, são exatamente os recursos oriundos da biodiversidade marinha. Então há literalmente todo um oceano sobre o qual ainda se sabe muito pouco. Recursos esses voltados principalmente para a área de fármacos e para a indústria cosmética. Já há produção nesse sentido, mas o grau de desconhecimento que existe sobre esse recurso da biodiversidade marinha são muito grandes. A gente não sabe praticamente nada. E daí a importância, então, exatamente de conciliar essas duas coisas. Conciliar a exploração que atualmente é realizada, principalmente de carbonetos e também de pesca, e ao mesmo tempo manter um patrimônio de recursos genéticos que existem no mar. Que há uma potencialidade de riqueza que nós ainda nem começamos ainda a descobrir. Juliano, eu queria falar com você agora sobre uma questão dessa possibilidade de aumentar essa área a qual o Brasil tem poder. Hoje, já se sabe e já se é definido oficialmente que o Brasil tem jurisdição sobre 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados ali no Atlântico Sul. Mas me parece que a ONU também está aí analisando a possibilidade de aumentar essa área em 1 milhão de quilômetros. Inclusive, parte desse 1 milhão aí já foi garantido, mas esse processo ainda não está finalizado. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo e por que isso ainda não está completamente definido. O Brasil é um dos países que mais tem investido nessas pesquisas no fundo do oceano. O Almirante Rocha também falou rapidamente sobre isso. Os esforços da marinha no sentido de mapear o que faz parte da plataforma continental, até onde se estende o território brasileiro, se a gente pode dizer assim. E documentou todas essas pesquisas, junto com outros órgãos do governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, está pleiteando na ONU, mediante esse fundamento científico de continuidade geológica do território brasileiro, nas Nações Unidas, num órgão de limite, que limita a plataforma continental dos países, esse aumento do território brasileiro. É importante dizer, como o Rodrigo estava colocando há pouco, que os recursos que lá existem a gente não sequer os conhece ainda. Os que a gente já conhece são muito relevantes, mas os que a gente ainda não conhece, as pesquisas avançam rapidamente, são inestimáveis. Então, é importante para o Brasil todo esse investimento que foi feito na pesquisa. E o pleito tende a ser favorável. Todas as tendências demonstram que o Brasil tende a alcançar esse aumento do território. O Brasil instruiu muito bem o processo. O conhecimento brasileiro em relação ao fundo do seu oceano é algo que a gente tem de louvar. É importante a gente colocar que essa é uma área na qual o Brasil tem investido muito. Não só em termos de prospecção de recursos naturais. A Petrobras é líder mundial de exploração em águas profundas. Foi algo que a gente investiu muito em pesquisa, em conhecimento. Isso a gente tem de ressaltar, assim como algo muito importante. Recentemente a gente teve no Golfo do México um grande desastre ambiental, com exploração em fundo do mar. Aqui no Brasil a gente não tem casos nem sequer parecidos. Então isso é fruto de pesquisa, isso é fruto de um conhecimento muito grande que a gente adquiriu. Também o conhecimento legal e do fundo do oceano é um conhecimento importante para o país. Rodrigo, você organizou um livro, como a gente citou aqui no primeiro bloco, do IPEA, que fala sobre a segurança no Atlântico Sul. E um dos pontos que esse livro trata é sobre a questão da soberania dos estados sobre o mar. Como é que é feita essa... como é que isso é feito na prática? Como é que é feita essa divisão? Cada país corresponde a determinada faixa de oceano. Como é que é isso? Bem, existe um regime internacional dos oceanos e o principal elo desse regime é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é um documento que foi aberto para assinaturas em 82 e que entrou em vigor em 1994. Foi uma grande revolução, do ponto de vista do direito marítimo, porque os estados passaram a estender as suas jurisdições sobre uma área muito extensa. Então, se nós pegarmos hoje o conjunto dos oceanos do globo, ele tem mais ou menos 360 milhões de quilômetros quadrados. Só que dessa área, quase 40% está sob a jurisdição de algum estado. Isso é mais ou menos equivalente ao total das terras imersas do mundo sob jurisdição estatal. Então, para cada quilômetro quadrado que os estados têm jurisdição em terra, há um outro quilômetro quadrado de jurisdição sobre o mar. Em linhas gerais, o estado tem como mar territorial a distância da costa até o limite de 12 milhas náuticas. Uma milha náutica é 1.852 metros. Depois das 12 milhas náuticas, ele tem mais 12 milhas náuticas de zona contígua, no qual ele não tem soberania no sentido político, do termo, mas no qual ele pode exercer uma série de atividades para proteger a sua soberania no mar territorial. E aí, uma das grandes inovações foi a criação das chamadas zonas econômicas exclusivas, que são áreas com limite de até 200 milhas náuticas, a contar da costa, no qual o estado tem soberania econômica total. Ou seja, todos os recursos econômicos que existem nessa área podem ser explorados apenas mediante o consentimento do estado costeiro. E uma outra inovação muito importante da convenção, foi a terceira convenção, a 1 plus 3.852, foi a possibilidade de que os estados estendam a sua jurisdição mesmo para além das 200 milhas náuticas, em alguns casos, desde que eles consigam comprovar que aquela área faz parte da plataforma continental, da sua parte, a partir da sua parte terrestre, a projeção do continente sobre os oceanos. Isso é o que permite ao Brasil pleitear nas Nações Unidas um aumento. Exatamente. Isso é uma área de, aqui no Brasil, o limite de 350 milhas náuticas, é o que foi estabelecido, mas em alguns países, isso pode se estender para além das 350 milhas náuticas. Então, há países no qual a distância das costas chega até 800 milhas náuticas. Então, há uma extensão muito grande da soberania dos estados sobre o mar. Juliano, e aí falando aí sobre o Brasil, então tem soberania sobre essa área que vai de 350 milhas náuticas, pode aumentar aí um pouco ainda, se a ONU concordar com esse pedido brasileiro. E aí vem a responsabilidade do Ministério da Defesa, da Marinha, de proteger essa área. Hoje, quais são os principais desafios que a Marinha enfrenta na área da segurança e na área da defesa no Atlântico Sul? São muitos, né? No primeiro bloco, a gente falou sobre os principais países que têm presença no Atlântico Sul. Então, o Brasil tem que se mostrar presente, tem que construir um bom aparato de poder naval, né? Quais são as principais funções do poder naval da Marinha? O controle da área, né? Então, essa é a primeira vertente do poder naval, controlar toda a área destinada ao Brasil, essa área de quase 4 milhões de quilômetros quadrados, que ainda está sendo discutida, desculpa. A segunda, negar o uso do mar em caso de inimigos, em caso de possíveis ameaças. Então, a gente tem que ter capacidade para negar, fazer a negação do uso do mar, que é uma segunda importante vertente para a Marinha Brasileira. Para isso, a gente precisa ter recursos, né? Tanto recursos humanos, marinheiros bem capacitados, uma marinha bem capacitada, recursos em termos de equipamentos, e isso demanda recursos financeiros. Então, a gente está com os programas de reaparelhamento da Marinha, hoje, que visam, inclusive, a construção de um programa de submarinos nucleares, né? Que vão nos fortalecer muito, vai nos fortalecer essa capacidade de exercer a soberania brasileira a pleno. Mas é preciso que a sociedade brasileira compreenda a importância dessa região, e ao compreender a importância dessa região, que ela entenda que é preciso destinar os recursos dos quais a Marinha necessita. Um ponto interessante para destacar também é que aqui no Brasil, o Brasil não tem uma instituição com as funções típicas de guarda costeira, como tem a maior parte dos outros grandes países do mundo, como existe nos Estados Unidos. Inclusive, a Argentina tem uma guarda costeira própria, a Prefeitura Naval Argentina. Então, aqui, as funções que, em outros países, são tipicamente desempenhadas por guardas costeiras, aqui são desempenhadas pela Marinha. Então, há um grande esforço da Marinha, não só a atividade de defesa externa, no sentido clássico, mas também de preservação das linhas de comunicações marítimas, que são funções típicas de guarda costeira em outros lugares. Rodrigo Fracalossi e Juliano Cortinhas, muito obrigada pela participação no Panorama IPEA. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri